Bom dia a todos e todas, bom dia a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj, pela retransmissão nas nossas redes sociais. Gostaria de agradecer a todos e todas que aqui estão presentes nessa audiência. Nós temos aqui conosco o doutor Mauro Osório, que coordena os trabalhos da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, que vem sendo uma importante orientação e assessoria no sentido dos projetos que a Assembleia Legislativa vem apresentando também em diálogo com as suas comissões, para acompanhar a necessidade de apresentar respostas ao Estado do Rio de Janeiro nesse momento de crise mundial, de regime de recuperação fiscal, de muitas contingências, mas também demonstrando que é possível. E é isso que a gente quer conversar aqui nessa manhã publicamente. Quais são as possibilidades, quais os desafios nós temos, mas sobretudo o que a gente pode fazer em diálogo com o Executivo. Nós temos aqui também o subsecretário Antônio Barbosa, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, também para conversar conosco, apresentar algumas das ações. É importante dizer que precisa que toda a sociedade esteja imbuída desse sentimento. Não adianta só o Executivo, só o Legislativo, é preciso que se unam esforços em torno do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Nós hoje, infelizmente, somos mais de 452 mil mortos no Brasil por causa da Covid-19. No Rio de Janeiro, nós temos, segundo dados da própria Secretaria de Estado de Saúde, 50 mil mortes. Nós somos o segundo Estado com mais mortes depois, obviamente, do maior Estado do Brasil, da América Latina, São Paulo. O que eu quero dizer aqui é dizer aqui que a gente tem uma série de entraves para o desenvolvimento econômico, a gente perde cérebro, a gente perde força de trabalho. Então, isso dá para a gente mais necessidade de olhar para as juventudes também. Acredito que isso seja um norte pensado, a qualificação, a potencialidade que a gente tem. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente também tem uma série de questões. Tivemos, nas últimas duas semanas, um ponto muito delicado no Estado do Rio de Janeiro, que foi a chacina do Jacarezinho, em momento de pandemia. Enfim, nós precisamos de uma política econômica. E tudo tem a ver, né? Erra quem dissocia o desenvolvimento econômico do investimento também no campo do desenvolvimento social. O Estado precisa responder à altura também a partir desse processo. Nós somos o segundo maior PIB per capita do Brasil, mas, numa contradição, nós somos o 17º Estado em arrecadação, de acordo com o CAPAG. O professor Mauro, com certeza, vai falar bastante sobre isso. Hoje, por exemplo, a taxa de desemprego regional no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, é 40% maior que a média nacional. Então, são muitos desafios, subsecretário, professor Mauro, são muitos desafios, inclusive, no que se refere às mulheres negras. Eu, sendo mulher negra, não poderia deixar de falar. Quando a gente olha para os marcadores, a gente percebe que as mulheres negras, elas chegaram a um nível de desocupação muito alto, 24,6% no final do ano de 2020. Em contrapartida, mulheres brancas tiveram... Aliás, mulheres brancas, 24,6% e mulheres negras, 31,1%, colocando aí um rosto no processo de extrema pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Por isso, programas como Supera Rio e outros são fundamentais para que a gente construa uma visão estratégica de planejamento para o Estado do Rio de Janeiro, em diálogo com o governo do Estado, propondo para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022 que a gente possa, de fato, diminuir esses impactos negativos com muita proposta boa e factível. O que eu chamo de utopias possíveis, professor Mauro, porque são possíveis se houver boa vontade, vontade política e ação coletiva. Bom, dito isso, eu quero passar já ao professor Mauro Osório. Deixa eu ver aqui quanto tempo o senhor dispõe, porque... Se fosse por mim, eu daria o tempo todo, mas eu tenho que obedecer a minha turma aí da comissão do trabalho. Tá bom? O senhor dispõe aí, professor, de meia hora. Olha que gente boa! Estou dizendo que esse pessoal fica puxando saco aí do professor Mauro Osório. Vamos lá, professor. Se quiser fazer em 25, a gente agradece. Está fechado o seu áudio. Está fechado o seu áudio. Vamos fazer o seguinte... Apaguei. Professor Mauro, vou fazer o seguinte. Quando eu levantar este cartão... Amarelo não fica feio, não vou fazer isso. Não posso fazer isso, né, subsecretário? Não fica bem, né? Cartão amarelo, professor Mauro. Pode haver cartão vermelho, inclusive. Valdeque Carneiro. Então, eu queria pedir licença, professor Mauro. Se vocês não ficarem chateados, eu vou dar a palavra, vou dar três minutinhos aqui, subsecretário, para o nosso deputado Valdeque Carneiro, nosso presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, também membro da Comissão de Economia, alguém que vem também propondo uma série de projetos importantes, principalmente para o desenvolvimento econômico e social das favelas do Rio de Janeiro, com a coautoria de diversos deputados e deputadas, inclusive a gente, obviamente. Não sei por quê, né? Mas a gente também se enfiou aí nesse troço. Então, deputado Valdeque, muito obrigada pela sua presença. E o senhor tem três minutos para fazer aí a sua saudação na nossa audiência de hoje, que versa sobre a apresentação das possibilidades de um plano de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro, em diálogo com o executivo, né? Temos aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, em diálogo aí conosco da Comissão de Trabalho, e com a Assembleia Legislativa, de modo geral. Obrigado, deputada Mônica Francisco. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero mandar um abraço especial, eu vejo aqui na telinha o Indalécio, esse grande companheiro, lutador aí, representação da classe trabalhadora do Rio de Janeiro. E eu estou aqui nessa audiência porque, primeiro, tem acompanhado, tem buscado acompanhar o máximo possível as pautas da Assembleia que dizem respeito ao debate sobre a economia, ao desenvolvimento econômico do nosso Estado, é uma pauta prioritária para o nosso mandato, e porque eu sou fã de carteirinha do Mauro Osório, estou inscrito no clube, tenho rubrica, tenho estrelinha. Então, eu queria dizer que acho muito importante mais essa iniciativa da Assembleia, através da Comissão de Trabalho, presidida por vossa excelência, de fato, é preciso refletir muito sobre as perspectivas de superação dessa crise persistente que vem enfrentando o nosso Estado. Mas nós temos alternativas. Aliás, recentemente, em outros debates, alguns até com a presença do Mauro Osório, tivemos a informação sobre resultados já positivos em relação aos royalties no primeiro trimestre de 2021 em relação ao último trimestre de 2020. Entre outros, é pontual, mas eu quero dizer que é um tema central que o Rio de Janeiro, de fato, precisa ter a capacidade de formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, diversificar a sua atividade produtiva, diversificar a sua planta industrial, investir, não posso deixar de dizer, investir em ciência, em tecnologia, em formação de quadros. Aliás, eu consegui emplacar uma emenda no projeto do Fundo Soberano, na PEC do Fundo Soberano, para garantir, professor Mauro Osório, que a área de ciência e tecnologia fosse incluída como destinatária de ações estruturantes que possam ser financiadas por esse Fundo Soberano. Então, é uma pauta muito importante. Parabéns da Comissão de Trabalho. Estou aqui para, mais uma vez, ouvir, anotar, aprender com o Mauro Osório e com os demais participantes. Temos interagido muito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria de Planejamento, seja na Comissão de Tributação também, seja nas nossas CPIs, na Comissão Especial da Indústria Naval. Enfim, então, é muito importante contar sempre também com a participação governamental, com as secretarias que estão mais diretamente implicadas nesse processo de formulação do planejamento estratégico de desenvolvimento do nosso Estado. E, por último, Mônica, é a nossa luta comum, que você fez questão de ressaltar, entre outras, mas que você ressaltou agora, que não há possibilidade de desenvolvimento sustentável sem que a gente tenha como prioridade um dos eixos desse projeto de desenvolvimento, o combate à desigualdade, à pobreza, à miséria. Nenhuma sociedade se desenvolve mantendo altos níveis de exclusão, de pobreza, de miséria, e essas desigualdades precisam ser enfrentadas como um eixo estruturante do nosso plano estratégico de desenvolvimento. Enfim, já falei demais, parabéns à comissão, estou aqui pronto para ouvir, anotar e aprender. Muito obrigada, Valdeque. Importante também, para além dessa questão do desenvolvimento social, a gente não pode esquecer também da questão ambiental, esse tema que nacionalmente, para nós, é bem delicado, a gente vem observando aí o desenrolar das últimas notícias sobre a questão ambiental e o Brasil, e esse também é um tema que não pode ficar de fora dessa questão. Ou seja, o famoso e que deve estar sempre presente, desenvolvimento econômico, social, integrado, sustentável, e aí entra a questão ambiental, que também precisa estar presente aí no norte das políticas. Vejo que o secretário Paulo Teixeira, secretário de Estado de Trabalho, também está conosco, gostaria de saudar também, terá aí o seu momento de intervenção. Então, eu gostaria já de passar para o nosso querido professor Mauro Osório, como eu disse aqui inicialmente, eu sei que tem o negócio de um fã-clube que está rolando aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu vou descobrir um por um. O Valdeck já se entregou, eu já entreguei o economista da mandata, quero ver quem vai se entregar também. Lembrando, ó, professor Mauro, cartão azul, que eu não vou te dar o vermelho nem o amarelo, porque eu tenho juízo, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, a diretoria da deputada Zaidan é presente também. Bom dia. Bom, já são 11h24, mas vamos lá. Mas, enfim, vamos lá. Desculpe também, tenho 10 minutos aí atrasado. Agradecer muito aí à deputada Mônica. Eu vou pedir até para a Maria Marta, que está aqui conosco, já botar a apresentação aí na tela, que a gente vai ganhando tempo. mas agradecer demais aí à deputada Mônica, toda a equipe dela, dizer que é uma alegria muito grande estar trabalhando aqui na LERJ, o convite do deputado André Ciliano, criou uma assessoria fiscal, e quando ele criou a assessoria fiscal, eu falei para ele que não queria discutir só a questão fiscal, mas a questão do desenvolvimento é dentro aí da visão que a deputada Mônica e o deputado Valdeck já colocaram, queridos amigos. O Valdeck já é um amigo antigo. A Mônica, eu posso dizer, sem banalizar o termo, Mônica, que é uma querida amiga nova, e foi uma das surpresas, uma das alegrias que eu estou tendo de conhecer, de conviver com ela, de conviver com a deputada Sérgio Jordão, está fazendo trabalho muito sério ali na comissão da indústria naval, o deputado Bom Tempo, lá de Petrópolis, que eu já conhecia, mas não tinha intimidade, também estou tendo uma surpresa muito positiva, ou seja, a gente está conseguindo transformar a LERJ no lugar de debate sobre o estado do Rio de Janeiro. Acho que isso é uma coisa que a gente tem tido e tem acontecido, e vamos que aconteça progressivamente. já fizemos uma nota técnica sobre o petróleo de gás, estamos fazendo agora da saúde, está muito na linha do que você colocou, viu, Mônica? Saúde, é você pensar o complexo econômico-ministral de saúde, é pensar de forma integrada saúde como política econômica e política social. Maria Marta, põe a apresentação aí, por favor. Bom dia, gente. Eu preciso de autorização para compartilhar o material. Pedirei aí à TV LERJ que pudesse nos auxiliar, liberando a apresentação do professor Mauro, por favor. Pode ir falando, professor, enquanto a gente... Bom, ia dizer que a Maria Marta começou a trabalhar conosco recentemente, economista, mestre pela Universidade de Paris, e é uma pessoa que trabalha junto com o grupo do professor Cacciolato, o Zé Cacciolato, liderado por ele, a Rede Siste, que, Valdeque, a Rede Siste, ela trabalha muito com a economia, com a inovação, com a sustentabilidade, com a preocupação social, com a preocupação com a história. Então, está bem em linha com a discussão que a deputada Mônica, o mandato dela, o deputado Valdeque, o mandato deles, tem feito aqui, nessa direção, que a gente quer de fato caminhar, entendendo a história do Estado do Rio de Janeiro, aonde nós chegamos, por que nós chegamos, por onde nós passamos e para onde deveríamos ir. A ideia é um pouco estar fazendo essa discussão aí com vocês, eu vou procurar ser sucinto para a gente ter tempo também de discussão, quem tiver alguma dúvida aí no meio do caminho pode me perguntar, agradecer de novo, saudar todos que estão nos assistindo também, a TV Alerj, enfim, essa oportunidade de a gente ter uma televisão discutindo o Estado do Rio de Janeiro, discutindo democracia, discutindo política no bom sentido. Fazer um registro muito rápido, saiu a notícia do falecimento do Jaime Lerner, que foi um urbanista muito importante, ele foi da instituição chamada IPUC, que foi uma escola, e que é, na verdade, o Instituto Pereira Passos, que é de Curitiba, que eu tive a alegria de presidir, e Mônica Valdeque, eu acho que o Pereira Passos é psíquico ano de carreira, ele precisa continuar focando o seu IBGE, o Império Municipal, não ser apenas uma área de urbanismo, da Secretaria de Urbanismo, para ajudar a pensar o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa metrópole, e dizer que o nosso interior fluminense precisa crescer muito, mas o grande problema é a nossa periferia metropolitana, trabalhar a cidade como hub de uma economia regional, parar com essa bobagem de querer fazer disfusão, de querer criar uma segunda capital, nós temos que integrar esse Estado e a cidade, se voltar, não ficar de costas para o conjunto do Estado, e ser um hub de uma economia, de um território integrado do ponto de vista social, econômico. Pode ir, Maria. Bom, muito rapidamente, nós somos a unidade da federação, e depois essa apresentação vai estar disponível, nós estamos criando também um site agora aí na Alerj, depois vai estar tudo disponível também para os nossos, quem assiste a gente aí pela TV Alerj, de qualquer pessoa, pesquisador, enfim, interessado, quiser estar utilizando os nossos dados, vão estar disponíveis pelo site da Alerj, já estão combinando isso com a nossa comunicação social. Mas o Rio, ele passa de uma participação do Estado do Rio de Janeiro de 16,67% do PIB nacional para 10,20%. É a unidade da federação que menos cresce, e uma pergunta que a gente tem procurado fazer por que isso, por que dessa falta de dinamismo econômico, por que indicadores sociais tão ruins, olhando aí o âmbito principalmente do Suíço e do Deste, mas mesmo outras regiões mais pobres, na área de educação, comparando, por exemplo, com o Ceará, eu acho que isso tem a ver com o ciclo vicioso que se instaura a partir da mudança, quer dizer, da capital e da consolidação dessa mudança nos anos 70, e a partir dos anos 70, se a gente pegar o território da cidade do Rio de Janeiro mais do restante do atual Estado, é o território que menos cresce no Brasil, que tem indicadores que nos entristecem. Essa é a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, a gente tentar olhar, entender essa história e quais são as alternativas para a gente sair desse longo ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso. A gente acha que isso tem a ver com a transferência da capital sem compensações, para se ter uma ideia quando mudou a capital de Bum para Berlim, quase metade dos ministérios continuaram em Bum. O Banco Central na Alemanha está em Frankfurt, não está na capital. O Otávio Gouveia de Bulhões numa entrevista pela afinação Getúlio Vargas, foi publicado no livro, ele diz que o Banco Central poderia ter ficado no Rio de Janeiro, se ficasse, o setor financeiro também uma parte dele maior teria ficado aqui. O setor segurador, em boa medida, ainda está no Rio, exatamente porque a Susep está aqui até hoje, a ANSIN está aqui, a Agência Nacional do Petróleo está aqui, o Banco Central poderia muito bem ter continuado no Rio de Janeiro, ainda mais com todas as competências e capacidades, novas realidades do ponto de vista tecnológico, das tecnologias digitais, que teria também facilitado esse sobrando no Rio de Janeiro. mas o fato é que a gente faz pouca reivindicação regional, a gente tem que continuar a ser cosmopolita, digamos assim, ter grandeza de pensar Brasil e mundo, está ali o nosso Valdeck com a bandeira ali do Brasil, já sugeri para ele que se quiser fazer isso, botar também a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, a gente, Mônica, a gente procurar conciliar a discussão do Brasil com a discussão do Estado, desculpe a provocação, Valdeck, mas acho que aqui a gente tem muito essa tradição de pensar Brasil, a gente precisa ampliar a reflexão regional. Então, a gente teve a transferência da capital sem compensações, essa falta de olhar regional nosso levou a gente a não reivindicar isso, temos pouca reflexão regional até hoje, leva a muitos equívocos de reflexão, de estratégia, e o golpe militar de 1964, é importante dizer isso, hoje talvez mais do que nunca, é que o golpe de 1964 foi uma desgraça para o Rio de Janeiro, porque, na verdade, foi caçada aqui a representação federal pela esquerda e pela direita, isso levou a uma lógica política particularmente clientelista e desestruturante, o desafio que a gente tem, e hoje, sobre a liderança, quer dizer, o deputado André Siriano, é como é que a gente supera, a gente renova a política no Estado do Rio, como é que a gente faz o debate democrático, respeitoso, fala até em fechar o ERG, não tem que fechar o ERG, é óbvio, nós temos, é que, na verdade, a ERG cada vez seja melhor e ela está também cada vez mais integrada com o debate regional, nós temos membros aqui do governo do Estado e que o governo do Estado também estimule, ele reivindique, ele cobre, que a ERG, ela tenha uma integração, a ERG, a UEMP, as instituições de ensino, de pesquisa estadual, sejam cada vez mais fortalecidas e participem cada vez mais do debate regional. Pode ir, por favor. Bom, nós estamos em uma comissão de emprego, entre 1985 e 2019, a série mais longa com a mesma metodologia, o Estado de Janeiro era o segundo em emprego em destransformação e passou a ser o sexto. Perdemos Minas, para Minas, para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por que é que eu estou dando destaque para a indústria de transformação? Porque, quando a gente pensa em desenvolvimento regional, mais do que o recorte grande, micro, pequeno, empresa, que é importante também, mas, do ponto de vista regional, o recorte central é atividades indutoras e não indutoras. O que são atividades indutoras? São aquelas que podem vender para fora, atrair renda nova e a indústria é muito indutora nesse sentido. São atividades que podem substituir coisas que são importadas de outras regiones brasileiras ou de outros países, também adensando a estrutura produtiva no território fluminense, ou que possam atrair pessoas para consumir aqui, como é, por exemplo, o caso do turismo. Então, a gente vê que, de fato, quer dizer, PIB, fomos os que mais perdemos participação, emprego industrial também, inclusive passando para a sexta posição, não está aí, mas, do ponto de vista do total de emprego, a gente também perde a segunda posição para o estado de Minas Gerais. Enfim, então, nesse sentido, é importante a gente estar verificando o porquê dessas coisas. Pode ir, por favor. Bom, esse dado, a deputada Mônica já tinha até citado, nessa trajetória, a gente tem perda de receita, e nós estamos no terceiro PIB per capita, mas estamos na 18ª posição em termos de receita corrente líquida por habitante, per capita, que é a receita disponível para gastar, está certo? E, em CMS, nós estamos na 13ª posição. Isso tem a ver com o pacto federativo, que o governo federal arrecada muito, aqui devolve pouco. Isso tem a ver também com a base para arrecadação, é que ela é muito rarefeita, e tem um pouco a ver com os incentivos fiscais, mas eu queria dizer aqui que é muito menos importante. Nós temos que rever os incentivos fiscais, nós temos 300 tipos de incentivos fiscais, os incentivos fiscais, quando eles são dados, devem ser dados apenas para atividades doutoras, que não viriam se não tivesse incentivo fiscal, a gente pode estar simplesmente aumentando o lucro do setor privado, nada contra, mas a gente precisa de receita pública. Temos uma desigualdade absurda, problemas absurdos no Estado do Rio de Janeiro de infraestrutura, de esgoto, de água, então não precisamos de receita pública, precisamos ampliar a receita pública. Eu tenho dito, e muitos outros deputados também da LERD, o André Siriano, o problema do Estado do Rio de Janeiro, ele é de melhorar gasto, é sim, mas ele é centralmente de necessidade de ampliação de receita. Ao contrário do que alguns pensam, o Rio não é como um playboy rico que tem um pai que nunca nenhum dinheiro dá. Nós temos 17 estados que têm uma receita corrente líquida melhor que a nossa. Temos 12 estados que têm uma receita de CMS por habitante maior que a nossa. A gente precisa desesperadamente ampliar a receita. E por que eu digo que essa receita não é principalmente fruto de benefícios fiscais? Por exemplo, houve uma polêmica grande em uma época o Tribunal de Contas colocou um desconselheiro no seu site, divulgou que nós teríamos aberto mão de 180 bilhões de reais do período Cabral presão de incentivos fiscais. É um dado fake, infelizmente, ou felizmente, porque não teve essa perda toda, é um dado fake. Na verdade, é na casa de 40 bilhões e ali tinha muita dupla contagem, tripla contagem. Por exemplo, tinha fatos como uma plataforma que muda de lugar e aí tem que emitir nota fiscal e não paga CMS porque não esteve venda. Então, muitas vezes, debates no estado dos janeiros têm que ter cuidado. a vida tem muitos ladinhos, como diria o economista chamado Antônio Barro de Castro, e a gente não ia atrás de número equivocado, de notícia mal construída, informação mal construída, ou até mesmo de má fé ou com outras intenções. Se nós pegarmos o período Cabral-Pesão, a receita de CMS cresce mais do que o total da receita. Então, o que puxou para baixo a receita de CMS na crise que a gente teve em 2015, 2016, 2017, não foi o CMS, foi o total da receita. Foi principalmente a queda do preço do barril do petróleo de mais de 100 dólares para menos de 30 dólares, e depois também a crise brasileira, o Fundo de Participação dos Estados também apresentando uma queda. E o ICMS, o benefício fiscal é dado em cima do ICMS. Então, para ter sido uma causa importante a concessão de centros fiscais para a crise fiscal, o ICMS teria que ter crescido menos que o total da receita e cresceu mais. Pode ir, por favor. Mauro, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa. Por que nós estamos em 13º no ICMS? Por que nós estamos em 13º no ICMS, 18º na receita corrente líquida, se a gente tem uma receita como o royalties do petróleo? É porque, por outro lado, olha aí a arrecadação. Quer dizer, o governo federal arrecada aqui 147 bilhões e devolve 38. Isso vai afetar a RCL. A gente não pode cobrar o ICMS, aí afeta o ICMS, você tem razão. Mas o governo, o Rio de Janeiro e o São Paulo, são duas unidades da federação em que o governo federal arrecada muito e devolve muito pouco. Só que São Paulo é um estado rico, está certo? E o Rio de Janeiro não é, ou já pode ter sido até mais rico, já foi bem mais rico que hoje, Guanabara, o estado rico, principalmente, mas não é mais, ainda é tratado como um estado rico. Então, nós temos que rediscutir esse pacto federativo, está certo? A gente olha a Minas, o governo federal, ele devolve uma coisa parecida com o que ele arrecada, Espírito Santo, mais da metade, no Brasil também, está certo? Contando aí já Rio e São Paulo, ele devolve quase metade para os estados e municípios, e aqui no Rio é uma diferença muito grande, e 2020 não é um ano atípico, viu? Porque nos anos anteriores arrecadava 170 bilhões no Rio e devolvia na casa de 33 bilhões, então esse ano até não está tão ruim. Então, eu acho, é uma bela pergunta essa, mas eu acho que tem a ver principalmente com esse aspecto da gente ter em relação a outros estados, exceto o ano de São Paulo, principalmente, a gente tem uma situação atípica do governo federal arrecadar muito aqui e devolver bastante pouco. Eu vou pedir para as intervenções, Flávio, serem feitas no final, porque a gente quer ouvir o Mauro, eu sei que a gente fica excitadíssimo ouvindo o Mauro Osório, mas vamos deixar ele fazer a intervenção para a gente poder condensar. Então, anotem aí as questões, porque a gente ainda tem a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Trabalho, a gente já está aqui vendo, Mauro, a continuidade para a quinta-feira que vem, que é a nossa agenda da Comissão de Trabalho, a gente dá continuidade a esse processo. Então, Flávio, eu vou pedir para você aguentar aí a excitação, Valdeck e demais, para a gente trazer ao final e a gente vai ter continuidade desse processo já na semana que vem. vou passar a ser membro efetivo da Comissão, se a deputada e os demais membros da Comissão permitirem passar a ter cadeira cativa à assessoria fiscal. Mas vamos lá. Pode ir à próxima. Isso é outro ponto importante, quer dizer, a gente vai ver que o Rio de Janeiro tem uma crise fiscal com pouco gasto com o pessoal ativo do Poder Executivo. Nós somos o quarto Estado que menos gasta, então isso é um ponto de destaque na discussão do acordo de recuperação fiscal. A gente tem várias áreas que faltam, servidor público, a Secretaria vinculada à assistência social não tem o único assistente social, a área de turismo tem três técnicos, a Fundação Cepérdio, que é o nosso IBGE, é o nosso IPP estadual, o nosso IPUC estadual, é o nosso misto de, deve ser o nosso misto de IPEA com o IBGE, e não tem um único estatístico. Então, a gente não tem a menor condição de ter um acordo de recuperação fiscal onde a gente fique nove anos, dez anos sem concurso público, mesmo que não seja para repor quadros, mas para repor quadros de coisas que já não existem ou existem de forma muito rarefeita. Nós tínhamos 1.200 engenheiros, cerca de 1.200 anos 80, hoje temos menos de 400, a maioria próxima a se aposentar. Então, esse é outro ponto fora do senso comum, de quem fica só, não, para fazer equilíbrio que está, o fiscal corta, corta, corta. Nós vamos ver como é que a gente faz a economia voltar a crescer, como a gente diversifica a estrutura produtiva e aumenta a base para arrecadação e pode estruturar o estado do Rio de Janeiro de forma correta e adequada. Na verdade, acaba tendo uma aliança muitas vezes, viu, deputada Mônica, entre figuras mafiosas e figuras a favor do estado mínimo, porque quando se defende do estado mínimo, você não tem o estado estruturado e aí a máfia também dentro e rola e faz o que quer e lobbies também. Então, a gente precisa ter um estado estruturado se a gente quiser ter um círculo vicioso, virtuoso, se a gente quiser ter dinamismo, inclusive, para os capitalistas, se a gente quiser ter maior igualdade de renda, capacidade de consumo, política de saúde e educação de forma adequada. O setor público, o gasto, mesmo gastando muito bem, ele é um gasto muito elevado, precisa de muita receita. Pode ir, por favor. Isso aí é o acordo, até 2023, a gente vai ter uma economia muito grande, 50 bilhões, não dá para desprezar isso, mas temos que ver os termos desse acordo e também, na verdade, vai aumentar muita dívida para frente e uma parte dela foi feita também com o indexador Lidia Jota, usando, por exemplo, o índice da Fundação Getúlio Vargas, o IGP que hoje está dando uma inflação no Brasil que não existe de 30%. Então, é um índice muito volátil e a gente precisa também, além de estar discutindo de forma responsável, mas altiva, esse acordo, a gente precisa também discutir esse estoque de dívidas e nós, na Associação Fiscal, estamos procurando entender e estudar isso. Pode ir, por favor. Isso aí a deputada Mônica estava falando, é a dramática situação de desemprego, vocês têm discutido muito isso, é o nosso tema aqui. O Estado de Janeiro perdeu, de 2014 a 2019, é o último dado da RAGE de emprego formal, incluindo carteira assinada do setor público. é 573 mil empregos, quer dizer, mais do que o Estado de São Paulo, apesar de, em 2019, São Paulo ter um estoque que é quatro vezes maior que a nossa. É dramático. A cidade do Rio de Janeiro perdeu mais de três vezes de emprego relativamente à cidade de São Paulo. Então, a gente tem a crise da crise, a gente tem uma crise política, econômica, se radicalizaram na política de uma forma brutal, paralisando a economia. no Rio foi muito mais grave, aqui nós temos empreiteiras, a Petrobras sofreu com a Lava Jato, ainda teve um enxugamento muito grande, com a visão radicalmente liberal, do Ministério da Economia e da política do atual governo federal, equivocada, diria eu. Isso também enxugou muito o emprego no complexo petróleo e gás, enfim, meros eventos que fez com que o emprego na Constituição Civil caísse à metade, sem deixar grandes legados. Então, se o Rio já vinha numa crise estrutural, ele mergulha a partir de 2015. É a tempestade perfeita, na queda do preço do barril do petróleo, enfim, pode ir, por favor. Esses são os dados para 2020. Nós fomos à unidade federativa que mais perdeu emprego com carteira, eu pediria para todos e todas aqui olharem com atenção em Santa Catarina, que é um estado que tem uma situação de desempenho muito interessante, não é só porque tem muito pequeno empresa, porque tem muito turismo, é principalmente porque tem uma estrutura produtiva integrada. Lá tem grandes empresas que não são enclaves, são âncoras, como a antiga Ceperdigão, Sadia, uma agropecuária articulada a isso, agricultura familiar, o WEG, que é uma empresa de padrão mundial com tecnologia muito avançada, crise, então, entidades como César e Senai que funcionam excelentemente bem lá, então, lá é um olhar sobre Santa Catarina pode ser bastante interessante. Eu gostaria de dizer que a gente também está com as bússolas muito avaliadas. Primeiro que a gente não teve ciência no ano passado, não vai ter esse ano, e deputada Bônica e Valdeca que a gente tem que estar atento, porque se o governo federal não botar dinheiro esse ano no IBGE, não vai cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de realizar o censo do ano que vem, é uma vergonha para o Brasil e para nós brasileiros, do ponto internacional e dramático do ponto de vista de indicadores para a realização de políticas públicas, então, a gente precisa brigar para já ter recursos esse ano, para fazer ano que vem, tem que começar a trabalhar nesse ano e já ter recursos esse ano. Mas o fato é que a PNAD do IBGE, que pega o emprego formal e informal, ela está dando um dado totalmente diferente para o Estado do Rio de Janeiro da evolução do emprego que a gente tem assinado. Ela dá que teve em torno de 490 mil perdas e o Caged dá 127 mil, Mônica, então, alguém está chutando a bola aí na arquibancada. Parece que os dois indicadores estão com problemas. é o Caged, porque tem muita empresa fechando e não comunicando demissão. É agora, você tem uma base nova chamada E-Social que incorpora coisas que não tinham no Caged e também, na verdade, agora você vai ter também o serviço público dentro do E-Social e tem prefeituras como a Rael do Cabo, e no Brasil deve ter muitas, que já estão colocando todo o serviço público dentro do que o Ministério da Economia ainda está chamando de novo o Caged equivocadamente. Não dá mais para ter cega histórica do Caged, é importante ficar bem claro para todo o país, para o Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, para quem discute a questão do emprego. Então, a gente está meio sem saber, com certeza, a perda de emprego que ela teria assinado no Estado do Rio de Janeiro foi maior que 127 mil e deve ter sido bem menor que 490 mil. O IBGE também está com dificuldade porque não está conseguindo fazer pesquisa de domiciliar e isso também talvez esteja trazendo uma sobre-notificação para a PNAD e uma sub-notificação para o Caged. mas, de qualquer jeito, a nossa comparação com o resto do país é muito ruim. Pode ir. Bom, aí você já é janeiro-márcio... Mauro, me finge que não está vendo o meu cartão azul, não, hein, Mauro? Está bom, então... Ainda vou correr aqui. Está bom, desculpe. É que as imagens estão do lado direito, aquilo realmente eu não estava vendo, entendeu? Não foi estratégico, não. Isso saiu bem, viu? Isso saiu bem. Mas, enfim, aqui, gente, quer dizer, mostra que este ano quem mais cresceu e perdeu e a Rael do Cabo é exatamente porque não é social, já botou o emprego público aí dentro, não está tendo nenhum milagre lá. Pode ir, Maria. Isso a Mônica já tinha dito, a gente tem uma taxa de emprego de quase 19%, Santa Catarina só 5%, então, a gente deve procurar olhar para lá. Pode ir, por favor. sendo mais rápido. Aqui também é o emprego industrial, novamente, que é uma atividade indutora. Santa Catarina, Sul e Sudeste é o estado mais industrializado. O Rio de Janeiro quase não tem atividade industrial. Na quarta evolução tecnológica, assim chamada, a indústria continua muito importante, ela paga um salário alto, ela contrata matéria-prima, ela contrata atividade terceirizada e continua sendo central, é o que gera mais inovação tecnológica. Pode ir, por favor. agora. Bom, aqui são os municípios sul e sudeste com mais de cb habitantes, com melhor relação emprego privado e população. O que é interessante é que a marca ainda aparece com uma boa situação e eu destacaria aqui, viu, Mônica, que dos dez que têm melhor situação, quatro são municípios portuários. então, a indústria adora se instalar na retroárea de porto de contêiner e aí a gente precisa estar discutindo no estado litorâneo qual o papel do Açú, qual o papel do terminal de contêiner Itaguaí, se o Maricá deve ter ou não um porto e os terminais do Porto do Rio que tem um lobby muito forte e acaba, às vezes, até boicotando principalmente o crescimento lá de Itaguaí e a gente precisa discutir um jogo de ganha-ganha de forma republicana sobre isso. E, novamente, a nossa periferia metropolitana aparece no sul e sudeste como tendo uma relação em emprego privado, população extremamente baixa, é uma região dormitória e problemática. Pode ir, Magamar. Esse aí é para mostrar que muita gente diz que o problema do Rio é que tem muito petróleo. Não, nem o petróleo. É uma riqueza que vaza. A gente tem a nossa nota técnica, a gente pode estar passando para vocês, pedi para a Maria Marta para passar a nova versão para toda a comissão e, depois, quem quiser, está disponível para nós. E, na verdade, os fornecedores da Petrobras, só 19% no Estado do Rio de Janeiro. Se a gente lembrar que a extração de petróleo não permite cobrar ICMS, a gente vê que tem muito menos riqueza a partir do petróleo no Estado do Rio de Janeiro do que supõe a van filosofia. Ou seja, a gente precisa ainda diversificar a estrutura produtiva em torno do petróleo e, é claro, outras atividades, a energia limpa e o complexo da saúde, enfim, outras atividades diversificando a estrutura produtiva. Pode ir. Isso eu vou falar depois, mas muita gente com a lei do gás e a nova está soltando foguete, mas a Petrobras ter usado pouco gás natural, mais de 50% sendo reinjetada e vai cada vez usar menos, não tem infraestrutura suficiente para trazer para a terra. Isso aí terá que ser, Mônica, investimento público, não vai ser o mercado que vai resolver. É um alerta também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao contrário do que a Petrobras tem dito, o Instituto Brasileiro do Petróleo tem dito, com, sem investimento público, não conseguiremos usar de forma adequada o gás natural que tem na Bacia de Santos. Pode ir, por favor. Isso é um dado curioso, que é o auxílio emergencial, os municípios que mais precisaram e os menos precisaram. Os que mais precisaram são municípios turísticos ou pequenos municípios do interior, os que menos precisaram são municípios industriais, como Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Peraí Resende, mostrando novamente a força da indústria. E Niterói, que é uma cidade com classe média e alta muito forte, é um hub de comércio-serviço do interior fluminense. Então, isso é um pouco, depois vai estar disponível para vocês olharem com mais calma. O professor Amarelo da Conceição Tavares que a gente tem que deitar sobre os números alguns dias para poder estar analisando e interpretar corretamente, mas é um dado que a gente tem, inclusive, deputada, para todos os 92 municípios, e o Fluminense estão disponíveis, a Maria Marta pode estar passando para você. Pode ir. Aqui é um alerta nosso de que o turismo é muito menor do que se pensa no Estado do Rio de Janeiro, pode crescer, mas eu não acredito que algum dia seja a principal atividade econômica no Estado. Hoje em dia, na verdade, são dados de 2019, só tem 20 mil empregos e hotéis e pousados, é menos de 1% total de empregos, é claro que o turismo vai além disso, mas não dá para pegar também, como alguns fazem, todos os bairros e restaurantes na cidade do Rio de Janeiro e botar como se fosse o turismo, porque mais de 90%, 95% dos bairros e restaurantes na cidade do Rio de Janeiro não são para atender turistas. Deve-se buscar o turismo, principalmente o nacional, agora também o de curta distância com a pandemia, é uma atividade importante articulada com outras atividades do setor serviço, como entretenimento, esporte, cultura e mídia, mas muitas vezes ele é apresentado de forma sobrevalorizada e irreal. Pode ir. Essa aí pode passar direto, que não vai dar tempo. Aqui, gente, muita gente, eu adoro o Carnaval, o Fundo de Simpatia de Quase Amor, Criadores, está na nossa alma e é importante, mas se falava muito de que, no mês do Carnaval, a receita da Prefeitura do Rio é maior do que na média dos outros 11 meses. É mentira, isso não é verdade. No mês do Carnaval, uma semana, os serviços ficam fechados, é uma cidade de 100 milhões de meio de habitantes, tem muita gente que chega, muita gente que sai, o que mais se vende no Carnaval e cerveja não paga ESS. Então, nós temos que discutir, temos que ter apoio à cultura popular, principalmente as escolas de samba menores, da segunda divisão, que não estão ali na Marquês de Sapucaí. A Rede Globo paga muito pouco para as escolas, tem que ter subsídio o ano inteiro, mas não é fato que a Prefeitura do Rio fica rica no meio do Carnaval. isso é ridículo, não é realidade e a gente precisa ter mais seriedade no debate carioca-fluminense. Pode ir, por favor. Isso é a nossa periferia metropolitana, quer dizer, eu sei que o IDEB é sujeito a ponderações e críticas e o Valdeck faz, mas o fato é que a gente, pegando todos os indicadores sociais, a gente vê sempre num ranking dos municípios das periferias do Sistema do IDEB com mais de 100 mil habitantes, os nossos nas piores posições. Esse ranking aí do IDEB, Escola Pública de 1ª e 5ª série, do pior para o melhor, todos os nove piores resultados estão na nossa periferia metropolitana. Eu acho que tudo isso tem muito a ver também com a realidade, enfim, da política fluminense. Quando se fala mal da CEDAR, eu falo, não tem que falar mal da CEDAR, tem que falar porque a gente precisa melhorar a política fluminense, a transparência no Estado do Rio de Janeiro, o debate no Estado do Rio de Janeiro. Não adianta transformar o monopólio público no monopólio privado se não tiver uma agência reguladora por cima, correta, adequada, cobrando e, na verdade, uma sociedade participando de forma mais ativa, mais cidadã do debate regional. Mauro, eu pediria que você avançasse aí para finalizar, para a gente falar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Claro. Bom, aí saúde também muito ruim, vocês vão poder ver depois, pode ir. Isso é só para mostrar que o nosso Estado é muito metropolitano, não tem outros detalhes, mas a gente pode fazer outras reuniões, vai lá. E qual é a agenda? Vamos botar aí. Bota logo para o inteiro nessa página, só nessa página, Mariamar. Eu gostaria de dizer que a palavra de ordem é planejamento, planejamento, planejamento. Informação, informação, informação. território, território, território. Discutir o território metropolitano, do interior, botar em funcionamento, o Valdeck participou muito da criação da Câmara Metropolitana, que ela funcione e funcione de forma democrática. E discutir a nossa desigualdade, que eu acho que é menos favela ou não favela, e mais centro, periferia, e, enfim, depois a gente detalha mais. Pode ir, aí já vai ser a última, Mânica. Ah, sem orçamento territorializado, acho que é uma coisa importante. Vai lá, pode ir para a segunda, não vai? Não, para a outra isso. E aqui, gente, além de ter que discutir a inflação tributária junto com o pacto federativo, vamos tentar discutir a economia de forma sistêmica, sistemas produtivos e menos setorial. eu vou dar um exemplo aqui só da saúde, que é a questão do que pensar a saúde como política social e econômica integrada. O SUS é o maior sistema de compras públicas do mundo, a gente importa 15 bilhões de dólares ano, a gente pode passar a produzir aqui no Brasil, ter transferência, tecnologia, a pandemia está vendo como é complicado ficar dependendo de importação também, sempre que a moeda desvaloriza, o custo do SUS sobe absurdamente e essa, além de pensar tudo a partir da ideia de sistemas produtivos, sistemas de inovação, e principalmente, a gente vai estar lançando até o final desse mês, até o final de junho, um documento sobre o complexo econômico-industrial da saúde, são mais de 450 mil empregos diretos no estado do janeiro, são 25 bilhões que se gastam anos em saúde aqui, o setor público-federal estadual-municipal é uma grande oportunidade. Enfim, então é isso. Obrigada, Mauro. Hoje foi mais um trailer para a gente estar discutindo e vamos continuar a discussão. Eu já passo imediatamente para o subsecretário Antônio Barbosa e já quero deixar aqui, Mauro, que a gente... Eu queria que você já visse aí a sua agenda para a gente dar continuidade na quinta-feira a partir dos elementos que foram só mencionados, tá? Então, depois a gente organiza com você direitinho para que você comece... É de aterno, é isso? É de junho. Isso, quinta-feira que vem às 10 horas no horário normal da comissão de trabalho e também aqui extensivo ao capitão Paulo Teixeira, secretário de Estado de Trabalho e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu já passo imediatamente para o subsecretário. Vejo que o secretário abriu, ao final fará uma saudação, mas já fica aqui o convite, viu, secretário, para organizar a sua agenda para quinta-feira e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui, viu? Subsecretário, por gentileza. Seu áudio está fechado. Se tiver alguma apresentação, o senhor, por favor, avise. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando a secretaria, revendo meu querido amigo professor Mauro Osório, que foi conselheiro meu durante alguns anos. Eu tenho um compartilhamento de uma apresentação que eu gostaria que vocês autorizassem o possível, por favor. Se o senhor achar importante fazer um diálogo com o que o professor Mauro Osório nos expôs... É, é muita das coisas que nós estamos apresentando. O Mauro já viu, inclusive, que isso já foi apresentado pelo secretário na Comissão de... Tributação. Tributação e Finanças. Mas tem muitas das coisas que são comuns, na verdade, no conceito dele. Uma das nossas preocupações é que a renda, na verdade, nossa, você teve uma queda de 50% de renda, de PIB per capita, na verdade. Hoje nós estamos voltando a uma renda equivalente ao ano de 2006 ou 2007. Ou seja, voltando no tempo... Isso é uma renda em dólar. Para a gente poder comparar com as outras... Com os outros estados e os outros países. Eu posso compartilhar uma tela aí agora? Pode sim. O senhor dispõe de 10 minutos. Podemos dar uma extensão de 12 e o secretário Paulo Teixeira também dispõe de 10 minutos após a sua intervenção. E aí a gente abre para as exposições, abrindo com o deputado Flávio Serafini, que havia feito uma pergunta e os demais. Boa tarde, deputada Mônica Francisco. Boa tarde. Eu só pediria, secretário, que assim que o subsecretário de desenvolvimento terminar, eu já o chamo para fazer a sua intervenção. Ah, tá ok. Não, tá ok. Eu pensei que era a minha vez agora. Desculpa. Não, não. Não, não. Eu estou tentando abrir aqui. Ah, desculpa. Eu não me acostumei ainda um pouco ainda com essa... Com esse sistema aqui. Deixa eu ver se eu consegui compartilhar. Não, acho que eu saí. Não, foi. Está compartilhado. Pode começar. Está compartilhado? Está tudo certinho. Está ok, então. Na verdade, essa... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os participantes. Ok. Nós temos aí uma apresentação que foi feita para a Comissão de Tributação e Finanças, que é mais ou menos um plano de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, onde nós temos uma... Pela primeira vez, um plano bem detalhado, um plano objetivo sobre desenvolvimento. Basicamente, a subsecretaria, a secretaria de desenvolvimento, ela tem duas, três subsecretarias. Uma da área de indústria, comércio, serviço e ambiente de negócio, que é a que eu respondo. Uma de... Uma subsecretaria que trabalha com as coligadas, as agências, e uma subsecretaria voltada exclusivamente para óleo e gás. O ambiente de negócios que a gente está querendo, com atração de novas empresas e criação de emprego. É importante, muito importante, nós voltarmos a ter uma... gerar emprego. O emprego hoje, nós vimos que o nível de renda caiu muito. Como é que nós podemos gerar empregos? O Rio vai ter uma... Basicamente, nós temos quatro eixos condutores desse desenvolvimento, que é a chegada do gás. O professor Mauro falou que o gás é importante para a indução de novas indústrias, mas precisa de investimentos. A chegada do gás em terra são investimentos que já estão sendo feitos. O que nós temos é que fazer a infraestrutura no entorno. Então, nós temos um grande polo, um eixo de um condutor, que é o Porto do Açú, temos um outro eixo, que é o Maricá e Taboraí, e o eixo de Itaguaí até o órgão metropolitano. No Açú, qual é a infraestrutura que está trazendo o gás, Tatá? Calma, nós já vamos chegar lá, professor. Tá bom. O caminho do gás, nós temos esses caminhos hoje que vai chegar na Porto Açú, Maricá. Então, Maricá é mais ou menos ligado ao Gásnube, que é em Itaboraí, e um que nós estamos tentando desviar, que é essa rota que chegaria em Caraguatatuba, nós estamos negociando para chegar a essa rota 4B para chegar em Itaguaí. Itaguaí tem uma retroárea muito importante, você já mencionou isso, nós temos que aproveitar isso como uma forma de industrializar. E tem a rota chegando em Macaé, que já tem a sua... O programa de revitalização e incentivo à produção dos campos marítimos está sendo feito, ou seja, nós temos... Esses campos já perderam praticamente 50 mil empregos em diversos setores devido à política de desinvestimento que a Petrobras tem. Nós temos que recuperar esses empregos. ou seja, a revitalização da indústria naval é uma forma de nós podemos recuperar. O setor empregava mais de 30 mil trabalhadores do Estado em 2014. Hoje nós temos 10% disso, temos 3 mil. E aonde é que a gente pode revitalizar essa indústria naval, esse cluster naval? Basicamente, nas Baías, na Baía de Guanabara e na Baía de Septiba. É importante a gente ter isso em mente. O Porto do Açú é um investimento da ordem que já foi feito e está sendo feito de 12,5 bilhões de reais. Tem para ser investido mais uns 20 bilhões de reais. É o maior investimento privado na América Latina. Não é aqui no Brasil, na América Latina. Nós temos o pacote rodoviário que está sendo feito pela Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Transporte, que são as concessões dessas quatro rodovias. E aberturas de empresas do Rio que está acontecendo. Esses são dados da nossa junta comercial. A previsão de 2021 é a abertura de 60 mil novas empresas. A abertura de empresas do Rio de Janeiro hoje está se agilizando por causa da menos burocracia na junta comercial. Para você ter uma ideia, a junta comercial que é uma coligada da Secretaria de Desenvolvimento, ela já está abrindo. Ou seja, a partir do momento que a pessoa chega no balcão para abrir uma empresa, está levando cerca de 48 minutos. Ou seja, a gente chama de pós-balcão. A abertura de empresas criadas em 2021, escritórios e apoio administrativo 540, tem um ranking dessas empresas e desse motivo. Os dados do CAGED, eu não vou entrar, mas o professor Mauro já falou bem sobre isso, ele tem total razão. Acho que os dados de empregos são hoje complicados tanto em relação ao CADEG quanto em relação ao IBGE. pelas razões que já falou. O fechamento de empresas já na ordem de 24 mil empresas fechadas a previsão em 2021. O Supera Rio, que a deputada Mônica, a deputada Mônica já se referiu, ela tem, já começou, é uma linha de crédito trocada pela Agerio. Isto aí, nós podemos depois, se a senhora deputada tiver interesse, fazer uma audiência específica com a Agerio para mostrar a evolução desse grande programa. Os projetos que nós estamos trocamos aqui hoje na Secretaria voltados basicamente para criar empregos e gerar polos industriais, polos industriais para aproveitar a chegada de gás. Nós não podemos perder essa oportunidade. Já foi apresentado aqui que a maioria do gás que chega hoje volta para ser reinjetado. Se nós não usarmos isso, nós vamos desperdiçar o gás. O gás não gera ICMS para o Estado, mas se nós usarmos isso como insumo para empresas e polos se desenvolverem no entorno desses quatro eixos que foram colocados, nós vamos gerar bastante receita e, mais importante, vamos gerar empregos, na verdade. Uma das coisas que estamos estudando aqui na Secretaria é o chamado complexo hospitalar. O professor Mauro está desenvolvendo isso, mas a ideia nossa é desenvolver um cluster, um polo onde junta principalmente a área de biotecnologia, ou seja, com Manguinhos fazendo a sua fábrica em Santa Cruz, nós podemos desenvolver um grande polo de biotecnologia. No Brasil tem um lugar fazendo isso, chama-se Biontech Tal, que é em Nova Lima, ontem nós tivemos já uma reunião com eles, é um programa conjunto com o governo do Estado e empresas privadas. nós podemos usar todas essas empresas. O Rio hoje tem excelência, tem excelência nas universidades em pesquisa, tem excelência em Manguinhos, tem hoje a maioria dos grandes planos de saúde estão instalados no Rio de Janeiro, os grandes laboratórios estão instalados também no Rio de Janeiro, basicamente ali na região de Duque de Caxias, e temos um grande hospital hoje que é uma referência que é a rede DOR, que a gente usando todos esses elementos podemos fazer um grande programa desse complexo hospitalar. Lembrando que o Rio de Janeiro já foi na área de fármacos um dos maiores e hoje ela perdeu naquela região da Taquara, na região de Jacaré-Paguá, hoje nós temos duas ou três grandes empresas lá, as outras foram embora basicamente para Anápolis em Goiás. As termas elétricas é um plano que temos que desenvolver no Rio de Janeiro com a chegada do gás. Até o segundo semestre nós vamos ter praticamente leilões de cinco termoelétricas, uma para Alagoas e quatro para a região sudeste. Nós estamos buscando uma forma de trazer essas quatro termos para o estado do Rio de Janeiro para operar basicamente na chegada do gás que está vindo. Essa foi uma apresentação bem rápida. Eu acho, deputada, que eu estou dentro do horário. Ainda tinha dois minutos, eu quero só saber, subsecretário, não precisa responder agora, que eu já passo para o secretário Paulo Teixeira, mas deixo aqui a minha pergunta. Quais os percentuais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico projeta para a geração de emprego a médio e longo prazo? Este ano, na verdade, este ano está no nosso programa a geração de 50 mil novos empregos. Ok. Secretário Paulo Teixeira, o senhor dispõe de dez minutos. Muito obrigada pela sua perguntinha. Esse é saldo positivo? É saldo positivo. Tá. É, deputada? Pois não. É, não se preocupe, não, porque o Mauro é meu amigo, ele me chama de tatar. Tem meu opinião? Não, eu já percebi. Não se preocupe com isso. Eu já percebi. Eu já percebi. Secretário Paulo Teixeira, por favor, o senhor dispõe de dez minutos, uma possibilidade de até doze, mas, mais uma vez, agradecer a presença da Secretaria de Estado de Trabalho e já fica aqui o convite para quinta-feira que vem. A gente continua aí de onde parou a exposição do professor Mauro para a gente fazer essa discussão mais ampliada. Por favor, secretário Paulo Teixeira, secretário de Estado de Trabalho. Boa tarde, deputada Mônica Francisco, boa tarde demais parlamentares que se encontram aí nessa audiência, boa tarde, professor Mauro Osório, boa tarde também aos demais integrantes das outras secretarias que estão aqui participando dessa audiência de grande importância neste momento para o Rio de Janeiro, para o crescimento do Rio de Janeiro, para a geração de emprego, de renda e para o avanço do nosso Estado, principalmente nesse momento de pandemia que assola o nosso país. Ontem, nós obtivemos aí o resultado do novo do novo Caged. Então, a gente verificou aí no resumo geral que o Rio de Janeiro, ele, pelo terceiro mês consecutivo de fevereiro, março e abril, ele apresentou dados positivos, ou seja, apesar de toda a situação em relação à questão do desemprego que toma conta do nosso Estado e do país de uma forma geral, o Rio de Janeiro nesse último trimestre apresentou dados positivos de crescimento. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, no mês passado, no mês de abril, teve aí um saldo de 4.503 postos de trabalho. Nós devemos analisar que também de acordo com o novo Caged, os setores mais procurados nesse período foi o setor de serviço, de comércio e da construção, mas a gente apresenta aí uns dados bastante positivos, porque o setor de serviço e de comércio foram os que mais empregaram no mês de abril e a procura foi muito grande. Nos postos, durante o mês, desde o início do ano até este mês, no final do mês de abril, os postos do Cine ofereceram mais de 9.200 oportunidades. Ou seja, foi um quantitativo que foi disponibilizado para o nosso povo, no Estado inteiro. A gente percebe que, mesmo em meio de dificuldade, as oportunidades continuam sendo oferecidas. Agora, a questão, deputada Mônica Francisco e demais participantes, é a colocação dessas pessoas no mercado do trabalho. a gente vê aí um número enorme de pessoas desempregadas em busca de oportunidade de emprego, mas a colocação no mercado de trabalho, pelo menos via Cine, ela tem sido assim, como se diz, um número que a gente precisa continuar investindo pesado na qualificação do trabalhador. Os números, eles precisam melhorar e muito porque as vagas estão sendo oferecidas, mas as pessoas estão sendo absorvidas para o mercado de trabalho, ainda é um número pequeno em relação à quantidade de vagas. E eu digo por quê, eu tenho verificado isso na ponta da linha, há uma deficiência enorme, gigantesca e astronômica na qualificação do trabalhador. Esses dias eu estava conversando com uma gestora de um dos postos do Cine aqui na nossa capital e ela disse, secretário, nós encaminhamos para um empregador um senhor que tinha um currículo muito bom, motorista, carteira B, conforme a empresa estava querendo. E aí, o que aconteceu? O RH pediu para que o motorista levasse uma caneta no dia da entrevista. E aí o motorista levou a caneta conforme foi solicitado e lá ele teve que fazer uma pequena redação, uma redaçãozinha simples. E aí, ele não conseguiu fazer aquela redação, ele não conseguiu praticamente escrever nada, perdeu a sua oportunidade de emprego e veio aqui depois novamente em busca de uma nova oportunidade. E eu tenho percebido também que isso não ocorre somente em relação à questão da língua portuguesa, também na matemática. Por exemplo, muitos empregadores reclamam que para conceder oportunidade de emprego para operadores de caixa, muitas pessoas que vão em busca de emprego não sabem fazer as contas, as quatro operações básicas de matemática, como a soma, subtração, divisão e até o percentuais. Se coloca 100 e aí pede-se 10%. Quanto que é? as pessoas não sabem fazer essas contas. Então, eu tenho percebido que as pessoas, os trabalhadores estão perdendo a oportunidade, inclusive nos serviços que não tem, assim, que não exige muita qualificação, as pessoas estão perdendo a oportunidade. É algo assustador, chega a ser angustiante, porque quando ela me falou, secretário, ele foi lá em busca de uma oportunidade de emprego, o currículo dele era bom, carteira D, tinha uma ótima passagem nos serviços anteriores, mas quando foi solicitado que ele fizesse uma pequena redação, ele não conseguiu fazer a redação. então, nós estamos perdendo, assim, muito por essa questão e hoje o empregador, ele exige uma pessoa com uma certa qualificação, porque, por exemplo, quando o motorista ele vai entregar um produto em uma empresa e lá ele tem que, de repente, colocar uma informação numa nota fiscal, se ele não souber, por exemplo, escrever o endereço da empresa, o que ficou faltando, qual o erro que aconteceu ali, se ele não souber, vai dar problema lá onde mexe lá com os setores que vão pegar aquela nota fiscal, vão pegar aquelas observações e não vão entender nada. Então, os problemas são muito mais graves do que nós imaginamos. Eu tenho ido à ponta da linha, eu, inclusive, eu sou professor de matemática e também gosto de dar aula de português e eu conversei até com a gestora, falei, o dia que estiver ali é um grupo de pessoas em busca e de oportunidade, você perceber que eles vão ter que fazer uma redação, me chama, que eu vou pessoalmente explicar para eles, olha só, a redação, escreve uma redação de dois parágrafos só, escreve aí, vamos escolher um título aí, o que aconteceu na pandemia, qual foi a relação da tua família em meio à pandemia, explicando para as pessoas como que elas devem proceder, porque é lamentável, deputada, é lamentável, a gente pensa às vezes que os setores técnicos, as pessoas estão querendo pessoas que tenham diplomas, que saibam, que tenham um aperfeiçoamento enorme em cursos técnicos e, na verdade, a gente percebe que quem está na ponta da linha não está conseguindo ser empregado por questões básicas, os números são, assim, tristes, por quê? Porque eu tenho percebido isso, lá na ponta da linha eu vou pessoalmente lá verificar, conversar com as pessoas e a gente percebe, esses dias, eu cheguei aqui no posto do Cine, aqui no centro, na Antônio Carlos e ali nós perguntamos a um trabalhador o que ele queria, por que ele estava em busca de emprego, qual era a formação em que ele queria trabalhar e ele falou, não, eu estou aqui em busca de emprego, qualquer coisa que me derem eu faço, ou seja, então, o desespero das pessoas é tão grande que, evidentemente, as pessoas querem trabalhar em qualquer coisa, mas o empregador quer um perfil específico para aquela vaga e é o que eu tenho orientado as pessoas, coloquem nos seus currículos aquilo que realmente vocês sabem fazer, aquilo que é a qualificação de vocês, porque o empregador, na hora que o RH for chamar, ele vai chamar a pessoa com aquele perfil que está sendo oferecido pela empresa e as pessoas que se disponibilizaram ali no Cine com aquelas informações, então, os dados, eles são, assim, alarmantes e nós, o governo do estado tem procurado fazer o máximo de empenho através, por exemplo, das casas do trabalhador. As casas do trabalhador, para encerrar, deputada Mônica Francisco, os servidores lá têm justamente essa orientação. Chega lá uma pessoa e fala, eu queria uma vaga de emprego, então, o senhor tem currículo? Não tem? Senta aqui, vamos orientar como é que se faz o currículo. Vamos orientar para o senhor como o senhor deve se proceder numa entrevista de emprego. Vamos orientar para o senhor como o senhor deve agir quando o senhor for chamado no RH. evitar vícios de linguagem, evitar dispersão. É a pessoa que está sendo chamada para poder ser entrevistada e o entrevistador está lá e a pessoa está com o celular na mão olhando para ver se alguém mandou uma mensagem do WhatsApp. Então, nós temos, inclusive, procurado grandes empresas para fazerem parceria com a Secretaria de Trabalho com o objetivo de oferecer mais oportunidades para o trabalhador. só na primeira semana de maio. Para concluir, secretário. Sim, concluir. Eu sei, eu gosto de falar, tem muita coisa que eu vou resumir. Mas é o tempo da gente ter sessão já já. Na primeira semana, por exemplo, de maio, nós fizemos aqui um primeiro feirão virtual oferecendo cerca de mil empregos para as pessoas, reunindo grandes empresas aqui no nosso estado e aí mais de 30 mil pessoas se inscreveram e nós, então, procuramos ali fazer uma filtragem dos melhores currículos para apresentarmos para essas empresas. Então, nós temos batalhado ao máximo. Obrigada, secretário. Eu até peço desculpa porque eu falo demais, gosto de falar, são vários dados, várias informações. Eu sei, eu sei. Mas na próxima oportunidade eu estarei de volta, tá bom, deputado? Muito obrigado. Obrigada sempre pela sua presença também, muito importante. Eu já passo agora para os nossos inscritos para a gente avaliar, já fazer as exposições e aqui ratificando, dia 3 de junho é feriado. Então, nós teremos a nossa audiência no dia 10. Vejo que está aqui também presente o deputado Dionísio Lins, que também tem uma preocupação muito importante com a questão do emprego, da geração de trabalho e renda, também fará uso da palavra já já. Mas eu quero já passar para o nosso professor Mauro Osório, em seguida, Flávio Serafini, nosso companheiro Indalécio, para fazerem as suas intervenções. Só queria dizer que eu acho, secretário, com todo respeito, que é absolutamente impossível que meio milhão de pessoas perderam o emprego e não conseguem colocações porque são incompetentes, porque são despreparadas. Isso realmente, eu tenho que ser muito claro com relação a isso, não é minimamente razoável. Agora, é claro que as nossas escolas de ensino médio do governo do Estado das prefeituras têm muito que melhorar porque os padrões educacionais delas são absolutamente ridículos. Mas nós temos uma crise econômica brasileira monstruosa desde 2015 no Estado do Rio de Janeiro muito mais grave, onde 500 mil pessoas dedicadas, qualificadas, na sua grande maioria, com toda certeza, deixaram, perderam o seu emprego, foram demitidos e não, porque são pouco preparadas, despreparadas ou incompetentes. Respeito o senhor, respeito a sua matemática, meu pai foi criador do INPA, também era matemático, mas isso não é razoável, me desculpe. Acho que a gente pode aprofundar essa discussão. A Guanabara, nos anos 60, tinha o melhor padrão educacional do Brasil e foi a região que menos gerou emprego em todo o país. Com relação, quer dizer, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acho que parabenizar o trabalho do Leonardo, toda a equipe, meu querido amigo Aitata, mas gostaria de saber qual é o gás, porque, na verdade, o gás não chega e volta, ele nem chega, porque não tem infraestrutura. De fato, nós temos no estado do Rio de Janeiro uma única rota que chega ali em Macaé, tem a rota 3 que vai entrar por Maricá, mas, na verdade, vai estar disponível em Itaboraí, através da UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural, e, o que eu saiba, ainda não tem, quer dizer, definido, essa outra rota que chegará ali no Porto do Açúcar, um porto, de fato, uma oportunidade maravilhosa. E, hoje, o que o IBP diz, o que a Petrobras diz, é que, na verdade, o gás, a prioridade dela é, de fato, reinjetar, não gerando rótico, não gerando emprego no Estado do Rio de Janeiro, porque, na verdade, isso ajuda a extrair petróleo e vender, exportar a curto prazo com lucro a curto prazo para os acionistas, que é a política atual da Petrobras e das petroleiras. Então, ao que me parece, a Magda também, que é especialista em petróleo que está conosco aqui, nós vamos ter que brigar muito para ter uma infraestrutura adequada, trazendo, trabalhar muito, brigar muito, trazendo o gás natural de mar para a terra e podendo ser usado para a industrialização fluminética. Infelizmente, acho que isso não está dado que o gás vai chegar aqui e a nova lei do gás ajuda o melhor uso da infraestrutura de gás que já tem em terra, mas ela em si não tem nenhuma indução para ampliar, se trazer o gás de alto mar para a terra. Então, acho que essa é uma das discussões que a gente deve estar procurando ampliar. E só por último, acho excelente a gente trabalhar a ideia do complexo hospitalar, mas acho que a gente devia procurar pensar o sistema produtivo ou o complexo econômico e administrativo da saúde no seu todo e ter uma visão, pensar isso de forma sistêmica, as diversas sinergias que tem, a capacidade de compra do setor público, o setor privado hospitalar no RIC também é forte, é parte de indústria, é parte de pesquisa e tentar trabalhar isso de uma forma sistêmica. Essas são as observações que eu gostaria de trazer para o debate agora. E mais, quer dizer, a questão da ambiência e negócio, eu estava conversando ontem para o Zé Castellar, terminando, e ele dizia o seguinte, Mauro, o Brasil é o lugar no mundo que mais abre empresas. O problema é como é que não fecha, deputada Mônica. ou seja, na medida em que você não tem dinamismo econômico, não tem uma estratégia de país como você teve entre os anos 30 e 80, que a economia dobrava de tamanho a cada 10 anos, quer dizer, a questão do dinamismo econômico é também um fator importante. É claro, quanto mais fácil for abrir uma empresa... Para concluir, Mauro. Mais empresas vai se abrir, mas as pessoas abrem empresas não quando é fácil abrir, também é importante, mas quando ela tem perspectiva de mercado e de crescimento de mercado. Obrigada, Mauro, por sua intervenção. Só pediria ao subsecretário um instante para responder em bloco, tá? Gostaria de agregar essa provocação e questão trazida pelo professor Mauro Osório à questão ambiental. Acho importante trazer aqui os impactos desse processo subsecretário, por gentileza. Eu já passo imediatamente para o deputado Flávio Serafini. Obrigado, deputado. da Mônica Francisco. Boa tarde. Parabéns por organizar essa audiência importante e nos ajudar a refletir sobre a questão do desenvolvimento econômico, da geração de emprego aqui no estado do Rio de Janeiro, como foi colocado, é atualmente o estado mais crítico da federação em termos de política de empregabilidade, digamos assim. Então, quero dar um abraço aí no Mauro Osório, sempre um parceiro, sempre nos ajudando a refletir. Quero também dar um abraço no nosso colega Paulo Teixeira, que foi nosso parceiro aí de comissão de educação, também aí saudar e cumprimentar o subsecretário de desenvolvimento. Eu quero, na verdade, tirar uma dúvida com o professor Mauro Osório e também o tema que eu queria trazer aqui para a reflexão, agora nessa última falinha dele, ele retomou, mas é para dialogar com o subsecretário aí, o Tatar, então, dois elementos. Um, eu gostaria de entender, senhor Mauro Osório, por que o Brasil, por que o Estado do Rio de Janeiro faz tantas transferências para o governo federal? O que são essas transferências, exatamente? Porque a gente vê essa, digamos assim, uma sincronia, uma desproporção tributária nessa relação federativa, gostaria de entender melhor para ver se a gente tem como fazer algo contra o Estado ou se realmente a gente depende da repactuação tributária nacional para conseguir corrigir essa distorção que se evidencia naquilo que a gente contribui com a arrecadação federal e naquilo que a gente possui de repasse. Esse é um primeiro aspecto que eu queria entender melhor e gostaria de perguntar. Segundo, é que a gente vê que no Estado do Rio de Janeiro a gente até tem algumas grandes indústrias, mas a gente padece daquilo que alguns autores têm chamado de economia pouca, no sentido de que essas grandes indústrias não necessariamente significam um desenvolvimento de cadeias produtivas mais densas, mais integradas. Uma das possibilidades que a gente tem debatido aqui na Assembleia Legislativa aparece na fala do governo, aparece na fala do Mauro Osório, é a questão do complexo econômico e industrial da saúde. durante a pandemia eu cheguei a apresentar um projeto tentando estimular um processo de reconversão produtiva no Estado, esse projeto foi aprovado aqui na casa, se transformou num projeto autorizativo que dá ferramentas para o governo agir, mas não impõe o governo atuar nesse sentido. A gente vê a possibilidade do governo atuar diretamente no setor de insumos, de máscaras e jalecos, a produção de respiradores, equipamentos para UTI e até de estimular conversões na indústria farmacêutica para produzir outros insumos necessários nesse período que a gente está enfrentando. Posteriormente, o deputado André Siciliano aprovou também um projeto de lei que vai nesse sentido, que estabelece inclusive o dispositivo da lei de licitações para que as compras no campo da saúde realizadas aqui no Estado do Rio de Janeiro possam utilizar o dispositivo do valor diferenciado para aquilo que é produzido localmente. Acho que isso aponta um caminho, não é à toa que o Mauro Osório traz a reflexão de que as compras da saúde no Estado do Rio de Janeiro podem chegar a 15 bilhões de reais ao ano. Eu acho que esse é um caminho através das próprias compras do Estado para você estimular um processo de produção a nível regional, a nível estadual como parte dos esforços para induzir esse complexo econômico e industrial da saúde. Mas a gente aprovou mais recentemente ainda um outro projeto de lei também de iniciativa do deputado André Siciliano que permitia que os órgãos do Estado, a CODIM, inclusive, se associassem a outras empresas, etc. no sentido de buscar ampliar o investimento, de permitir que o Estado seja mais proativo na indução dessa conversão produtiva, dessa diversificação, especialmente no campo do complexo econômico do Estado da saúde. Então, gostaria de perguntar para a Secretaria para a Subsecretaria de Desenvolvimento, qual é a estratégia para induzir esse processo? A gente viu rapidamente um retrato do que se quer fazer, de ver do que se quer fazer. a pergunta que eu quero fazer é como? Como fazer? Como é que vê esse caminho para dar esse espaço? Obrigada, Flávio, por sua intervenção, muito importante, muito boa. O como é fundamental, acho que essa dúvida ficou pairando sobre a cabeça de todo mundo, o como é a grande questão para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na figura do subsecretário, da subsecretaria diretamente. Indalécio, para fazer a sua intervenção e a gente já fecha esse bloco e passa para a resposta. Parabenizar a nossa companhia Mônica Valente, Mônica Teixeira, desculpa, se ela se lembra, mas eu vou falar uma coisa que eu desculpo o Paulo Teixeira, eu também sou professor, mas o que você falou é o mundo inreal, não vai ser o motorista que tem uma carteira lá que trabalhou na vida inteira, esse motorista não é um carteiro, um carteiro quando vai lá tem que assinar, por isso que os funcionários públicos fazem em prova, então não tem mais, todo trabalhador que tinha uma carteira de alimentação era um cara habilitado a escrever, ler e escrever, gente, não vamos colocar isso. Segundo, não tem emprego no Rio de Janeiro, eu conheço, eu e um grupo de trabalho, os trabalhadores da Centrais, baseia muito discurso sobre isso, eu estava escutando aqui as falações do secretário e eu falo duas coisas que aconteceram, o setor naval não levanta, porque o setor naval é uma questão de crédito porque um navio é muito caro, ele é caro, mas se você não botar empresário que queira investir dinheiro a média de um navio de 150 metros é 84 milhões de dólares, gente, isso é um custo, tem que ser gente responsável. Segundo, a questão que nós estamos perdendo o Rio de Janeiro não é de hoje, vou dar um exemplo, eu trabalhei na rede ferroviária em Deodoro, eram 7 mil trabalhadores fazendo manutenção de trem, acabou, nós não investimos, o único investimento que tem hoje é em Três Rios, que é uma pessoa que faz manutenção de trem, o setor naval ele saiu porque foi uma disputa que tem da Petrobras de não fazer equipamentos na vida aqui no Brasil, isso é uma questão de governo, outra questão, se quer disputar o emprego também, nós temos que disputar a questão de Angra do Reis, que é Angra 3, que está parada, tem que ser a Vilaia, 4 mil trabalhadores estão na indústria, esse emprego de qualidade, então, a discussão do Rio de Janeiro que se passa na questão, aí eu concordo plenamente, nós temos que voltar a discutir a questão do meio ambiente do Rio para que a população também, ela tem a iniciativa de entender o que é o meio ambiente para uma população que precisa hoje, que o custo da saúde é caro porque falta meio ambiente, e além de mais, nós temos o setor do Rio de Janeiro que estava discutindo aí, um setor produtivo de equipamento que está lá, nós temos seis hospitais públicos que cada um demanda quase mil trabalhadores, essa compra são feitas no Rio, esses materiais são comprados no Rio, a demanda de manutenção no Rio de Janeiro, a única empresa que tinha no Rio, a Semperal, ela saiu, então, o que falta no meu entender, olha que eu sou professor em geral ao mesmo tempo, eu não vim discutir aí, eu vim discutir aqui emprego, é falta discutir no Rio de Janeiro alguém que um governo que implemente e que discute a população de emprego na disputa de uma cadeia produtiva aqui no Rio de Janeiro, segundo, a questão agora não é mais o petróleo, são as energias alternativas que vai acontecer, são os carros elétricos, são as motos elétricas, então, esse é outro mundo que nós vamos ter que discutir com todo mundo, primeiro, eu não vou perguntar, eu só estou colocando algumas coisas, como a gente fala na educação também, nós temos vários técnicos, eu sou oriundo do Senai, estudei na escola técnica estadual, de boa qualidade, passei, numa época ninguém passava para a faculdade de matemática, passei direto, a questão hoje são duas coisas, discutir a educação profissional, eu acho que é boa, tem que ser melhorada, agora, temos que voltar a discutir a educação de nível, que essa está fraca, são os crianças que chegaram no terceiro ano, primário, sem saber ler e escrever, porque o governo implica isso e a gente não quer escutar os professores que estão na linha de ponta, que estão com essa criançada, aí quando o garoto termina o primeiro grau, ele vai para o segundo grau com maior qualidade, as escolas especializadas, que são de boa qualidade, vou dar um exemplo aqui, a escola técnica federal, Pedro II, a escola técnica do Estado, então eu só gostaria que a gente abrisse a discussão de desenvolvimento econômico no Rio, nós temos que ver aonde nós queremos chegar no futuro, porque não se vai discutir como eu estava escutando, aí com todo o respeito, só para ter ideia, ele falou em 3 mil, eu sou do grupo que discute o setor naval a nível nacional e no Rio, só tem 1.500 pessoas que trabalham em todo o setor naval no Rio de Janeiro, só no meu município onde eu sou, onde eu participo, nós perdemos 12 mil empregos diretos, cada setor produtivo do setor naval é 5, então de 12 mil só no município do Rio são 60 mil indiretos, a linha de ônibus que saía lá da ilha do governador, ela diminuía a quantidade e mandou o jantibor, então a discussão do nosso Estado é uma discussão, primeiro eu quero parabenizar o nosso amigo, Mário Osório, eu concordo, eu concordo, a discussão tem que ser que esse Estado federativo não tem colocado, esses mesmos Estados que nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, que eu estou falando que tem seis hospitais federais, um monte de coisas públicas, não compra material que não investe, não faz contratação, então eu acho que é esse meio produtivo que nós vamos ter que discutir com muita capacidade, para concluir, Alessio, eu te agradeço, com muita capacidade, mas eu acho que a intervenção do Paulo Teixeira com todo respeito ao secretário, essa secretaria também do governo, ela está falha, está falha, eu quero falar duas coisas para concluir, a GE era uma empresa do Jacaré, ela fechou, botou quatro mil trabalhadores na rua, ela fechou, ela não faliu, ela saiu do Rio, a Sousa Cruz, que era do mesmo ladrão do Jacaré que fazia manutenção de alta qualidade, botou mil e seis pessoas no Rio, então, falta o que? Falta um secretário de governo, um governo que queira discutir e manter a indústria no Rio, obrigado a todos pela apresentação, agora só gostaria que se pudesse mandar esse material, que tudo foi apresentado para a gente, eu sou do vice-presidente do Conselho Estadual de Emprego, e para a gente estudar melhor, dar opinião, debater com a bancada do Rio de Janeiro, obrigado a todos. Obrigada, então, eu vejo aqui que o Miguel, Miguel Felipe, eu não sei, Miguel, de onde você é, você pode, quero passar então para o Emanuel Tissales, fechando esse bloco de intervenção, e já passo imediatamente para o subsecretário Antônio Barbosa, e depois para o professor Mauro Osório, encerrando aí, respondendo e reforçando, que não teremos no dia 3, por conta do feriado, mais no dia 10, inclusive, professor Mauro, nós vamos oficiar o convite à Secretaria Municipal de Urbanismo e também à AG Rio, subsecretário, nós gostaríamos de receber o plano completo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a gente precisa, acho que a gente precisa se debruçar sobre ele, então, para além da nota técnica, da apresentação da assessoria fiscal, feita aqui pelo professor Mauro Osório, a gente também quer se debruçar com a nossa equipe sobre o plano de desenvolvimento que o Estado propõe para nós, então, por favor, Emanuel, terminando, dois minutos para a sua intervenção, eu já passo para o subsecretário, para o professor Mauro Osório. Mônica, eu acho que tem o Miguel Felipe aqui na frente, eu falei, mas eu não sei se ele estava ouvindo, ah, tá, então tá bom, eu estou aqui, eu tentei falar, mas fecharam aqui, Miguel, você de onde é, por favor, eu te perguntei, você não me respondeu, Boa tarde, deputado, eu sou aqui da Secretaria de Trabalho do Observatório. Por favor, dois minutos, Miguel, muito obrigada. Rápido, só cumprimentar a senhora, meu secretário, deputado Paulo Teixeira, secretário Paulo Teixeira, o Indalésio, que eu conheço das reuniões de CETER, e a todos os demais. Pergunta para o professor Mauro Osório, eu também acompanho um tempo os dados do Caged, sei que o senhor tem trabalhos muito bons sobre isso, sobre o novo Caged, que começou a partir do ano passado, se o senhor acredita que, se esses dados vão mudar muito, devido ao que o senhor falou, de empresas não estarem declarando e tal, e se o senhor acha que vai ser possível fazer um dado histórico, ao decorrer dos anos, com esse novo Caged. Só isso, obrigado. Muito obrigada, Miguel, pela sua intervenção. Emanuel, por favor, dois minutos. Se puder fazer... Bom dia, pessoal. Um minutinho, então, gostaria de agradecer a participação do subsecretário aqui do desenvolvimento, porque é importante a gente ter um entendimento de que, para a geração de emprego, precisa estar intimamente relacionada ao desenvolvimento do Estado, indo mais ou menos nessa mesma linha. Nós temos, a partir do observatório do trabalho composto pela... da Comissão de Trabalho da LERJ, a gente tem feito um material importante para entender quais são as mazelas principais que impedem da gente conseguir construir maiores empregos. Nesse sentido, eu acho que é interessante, na presença aqui do subsecretário, a gente entender o Estado enquanto um empregador de última instância, no sentido de que, enquanto a gente não consegue estimular demanda, um dos principais mecanismos da economia básica, nós não conseguimos estimular, nós conseguimos manipular a demanda e sim a oferta de emprego. A partir disso, como é que a gente conseguiria transformar o Estado, por exemplo, a partir da secretaria, junto com a existente política da Casa do Trabalhador, como é que a gente conseguiria realizar uma ponte de conexão entre as empresas que estão no seu déficit da força de trabalho e aqueles que estão no desemprego. Atualmente, a gente tem uma subutilização de 30%, ou seja, 70% da economia fluminense está em uma capacidade abaixo da sua capacidade plena. Isso indica que a gente tem grandes potenciais, como já foi dito, tanto pelo subsecretário quanto pelo Mauro Osório, os potenciais... Inclusive, principalmente, o potencial que a gente tem com a energia fotovoltaica, com matrizes de energética renováveis, a gente tem no Rio de Janeiro a maior incidência de raios solares em costas perto do mar, ou seja, um grande potencial para a geração de energia fotovoltaica. Já temos contato com a primeira cooperativa energética do Brasil, que é realizada, que já montou a sua usina energética de fotovoltaica para a intenção de transformar essa transição energética de matrizes de combustível fóssil para matrizes energéticas. Então, nesse escopo inteiro, a importância de uma economia de política de garantia de emprego, ou seja, um seguro emprego e não um seguro desemprego, como já é feito nos Estados Unidos, como é feito, inclusive, na Argentina, em províncias da Argentina, o Estado ser o garantidor de um emprego, no sentido de que, junto com o escopo da renda básica, da renda universal, que, inclusive, a deputada Renata já esteve aqui, já fez um belo projeto de lei, como é que a gente conseguiria garantir com que o Estado pudesse ser o empregador de última instância dessa classe trabalhadora que está amplamente em situação de vulnerabilidade social? é, gostaria de agradecer e ao Mauro Osório, gostaria também da gente finalizar, né, dando-os a importância da matriz em sumo-produto, tanto quanto a construção de um estudo de uma complexidade econômica, entendendo as diferenças entre as potencialidades da pauta exportadora e da pauta exportadora do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado. Obrigada. Por favor, subsecretário Antônio Barbosa, em seguida, encerrando, professor Mauro Osório. Obrigado pelas perguntas, eu vou ser bem sucinto, deputado, eu prometo. Mauro, a chegada de gás em Porto do Açú, está sendo discutida como investimento privado do próprio Grupo Mbadala, que é hoje quem controla o Porto do Açú junto com a Rúmula. Em Itaguaí, nós temos previsto uma rota chamada 4B e estamos em discussões bastante com a Equatorial, que é quem explora o campo, e com a Compass, que é a empresa que está fazendo o duto. A Compass é uma empresa do Grupo Ometo, lá de São Paulo. Isso aí já estamos conversando. Então, é a chegada desse gás. A Petrobras tem essa mentalidade, você está coberto de razão. Ele quer reinjetar, quer explorar petróleo e quer exportar. É isso aí. Mas, se o gás chegar do jeito que vai chegar, nós temos oportunidade de gerar grandes polos industriais, principalmente em Itaboraí, que é o gaslube, o antigo Comperge, e Itaguaí. E aí eu toco num ponto que o Indalécio tocou, que é a indústria naval. Ele acha que... Hoje, nós achamos que existe uma possibilidade de você fazer, incentivar a indústria ali. Primeiramente, pelo submarino que está sendo feito ali dentro. Você tem uma série de indústrias em volta que podem se instalar como fornecedora delas. E, por último, ao Flávio, sobre o complexo lá da saúde. Nós estamos conversando o complexo da saúde com vários segmentos. Nós identificamos que o complexo da saúde são quatro pilares. Um de insumos. Insumos que falamos é ETI, equipamentos. O pilar dois é a parte de fármacos, laboratórios. O pilar três é o hospital em si, junto com o plano de saúde. E o pilar quatro é a parte de inovação. É o que eles chamam de biotecnologia. Por exemplo, a Moderna era uma biotec, até bem pouco tempo atrás. Hoje é uma das maiores do mundo. E usando o quê? Inovação e a partir de uma startup. A ideia é usar este processo. Obrigado. Eu tentei ser bem sucinto. Deputada, por favor. Bastante sucinto e deixou a gente com vontade de ouvir mais. Então, com mais detalhes mesmo, acho que a gente está fazendo essa dinâmica, subsecretário, para que também a gente possa garantir por parte do legislativo legislativo, a possibilidade de produzir mecanismos... Desculpe, eu não respondi uma pergunta que foi da senhora. É a questão ambiental. É a questão ambiental. Tudo que nós estamos fazendo, nós temos a preocupação ambiental. Porque hoje, se não tivermos isso, nós não estaremos fazendo desenvolvimento. Estaremos fazendo uma forma predatória de desenvolvimento, que é o que nós não queremos. Nós estamos conversando sempre com essa observação. Ou seja, as termos a gás, elas são muito mais ambientais do que as termos a diesel, que estava implantado aqui antigamente. O uso do gás como energia é muito mais ambiental do que as outras formas, exceto a solar, exceto a eólica. eólica. Então, nós temos essa preocupação. Também. Nós gostaríamos até, nos colocamos à disposição para discutirmos. Isso, damos as ordens, o secretário... Por favor. Os outros subsecretários, eu estou falando em nome dos outros, porque eles também estão às ordens, o que cuida de energia e petróleo e o que cuida das coligadas e relações internacionais. Obrigado. É importante porque o Emanuel Salles traz a questão que a gente já vem discutindo. com uma série de organizações que já têm na prática essa ação de desenvolvimento de energias limpas ou renováveis, por exemplo, como a fotovoltaica que ele mencionou aqui. Então, a gente quer muito poder ter por parte do governo do Estado esse panorama, por exemplo, dos pontos que para nós são importantes. A gente faz um diálogo importante com a agroecologia, com a agricultura familiar, com o setor rural. O deputado Flávio Serafini aqui também compõe comigo a frente em defesa da agroecologia. A gente sabe dos impactos que tem. A gente já ouviu o próprio professor Mauro Osório aqui falando da importância da CEDAI, enfim, nessa dinâmica, os nossos mananciais, enfim, o que a gente precisa, a gente tem discutido com o interior também, há uma grande preocupação. Para nós, é preciso que haja desenvolvimento que seja integrado, que seja sustentável, e que tenha também o local como ponto importante aí, falando um pouco em diálogo com o professor Mauro Osório. Então, eu senti um pouco de falta disso, não sei aqui os outros deputados, deputado Dionísio, deputado Flávio, mas acredito que dia 10 a gente pode ter mais elementos a partir dessa conversa aqui, viu, subsecretário? Passo, então, imediatamente para o professor Mauro Osório. Abre o som, senhor. Cinco minutos, Mauro, para fechar. Que rápido, é. Eu, às vezes, quando preciso estar com o som fechado, eu estou aberto, às vezes, não preciso estar com o som aberto, eu estou fechado. Mas, enfim, desculpe. A questão da agroecologia, eu acho muito importante, de agricultura familiar, e a deputada Mônica, deputado Serafine, Dionísio e todos, tem uma denúncia de que ali na Teresópolis Friburgo se usa defensivo agrícola, inclusive maior do que a média brasileira, que, antigamente, o trabalhador rural, ele andava a cavalo, depois a bicicleta, agora de moto, e que ele ficaria prostrado por causa da quantidade defensiva agrícola, e isso levaria ele até chegar a cocaína para ficar com mais ânimo, e ele sai de moto, e tem muita acidez, tem muita acidez de moto por causa disso. Então, é uma denúncia bastante grave, por gente séria que me fez, é um cinturão agrícola importante, deputado, acho que valeria a pena estar dando uma olhada nisso. O deputado Serafini, ele perguntou sobre essa questão do pacto federativo, quanto o governo federal arrecada e quanto ele devolve. Eu acho que aí tem dois pontos. Tem um ponto que aqui tem muita empresa de grande porte, em que inclusive é nacional, e isso também acaba inflando um pouco o dado do Rio de Janeiro, a gente tem que olhar isso. Segundo, que é uma questão de lobby mesmo, por exemplo, o Sarney, quando houve a definição última da participação dos estados e municípios, ele teve uma atuação muito forte, beneficiando o Nordeste, beneficiando o Maranhão, quer dizer, o Supremo mesmo questiona o atual critério. O Lindbergh Faria, ele fez anos atrás um livro sobre o Royalties, em que eu acabei, inclusive, fazendo uma revisão que ele me pediu e fiz depois a orelha do livro, ele também aponta isso lá. Eu acho que aí, mas aí essa discussão nós vamos ter que fazer no pacto federativo. É claro que a gente precisa cobrar do governo federal, a participação dele aqui no SUS, inclusive por conta de todos os hospitais federais e na nota técnica que a gente está finalizando, a gente vê, viu, deputada Mônica, uma diminuição do gasto do governo federal nos hospitais. Eu acho que deve ter ficado um pouco confuso a parte de dados que eu coloquei e os dados são os seguintes, o Brasil importa 15 bilhões de dólares em saúde, aí setor público, setor privado, mas principalmente SUS todo ano, que se puder produzir isso no Brasil e a gente puder ter uma parte disso no Rio de Janeiro importante, e o nosso setor público instalado no estado do Rio de Janeiro, somando municipal, mais estadual, mais federal, são 25 bilhões de dólares. Acho que aí o Tata já colocou essa questão do complexo e a gente procurar olhar de forma integrada e sistemas e oportunidades, não apenas no completo hospitalar, acho que pode ser mais interessante. A última questão que estou lembrando e o que ficar faltando aí estou à disposição, vou estar aqui do dia 10, é a questão do Caged. Acho que, como agora o E-Social está incorporando o setor público, está incorporando, se não me engano, o emprego dos trabalhadores domiciliares, empregados domésticos, do emprego doméstico que antes não estava, a gente vai ter que fazer uma depuração, se a gente quiser ter uma série, a gente tem que fazer uma depuração para poder ter uma série histórica e ser uma série histórica real e não irreal, como ela está sendo hoje, a partir do período recente, para a gente poder ter uma bússola e ver isso. E é isso. Enfim, depois a gente vai focando aí o resto e só dizer para o Tatar que eu torço para que se haja, haja essa vinda do gás de alto marco para a terra, mas não é também a posição do IBP, o Instituto Brasileiro do Petróleo, Tatar, também tem feito o mesmo discurso que em tese congrega todas as empresas do petróleo de que... Obrigada, Mauro. Isso mesmo tem que rejetar. Obrigado, gente. Presidente, para pegar a gente, Paulo Teixeira, um minuto. Eu agradeço muito para dar boa tarde. Tá, ok. Estou conometrando aqui o tempo aqui. Eu agradeço muito a participação nessa audiência. Sempre eu tenho essa vontade de participar, de falar. E é isso. A gente está aqui para poder dar explicação e aprender, sempre aprendendo que a vida é verdadeira. muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez à TV Alerja. A gente inicia já já a transmissão da sessão plenária do dia de hoje. Muito obrigada às presenças e nós retomamos esse diálogo a partir do dia 10 de junho numa nova audiência. Muito obrigada a todos e todas. Mônica, vê se pode mandar as apresentações para a gente. Eu tenho um milho assessoria fiscal. Pode deixar. Obrigada, Indalésio.